Bom dia meus amores, bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje o nosso vídeo vai começar aqui, ó Em supermercado Fênix da minha cidade Bom, hoje é sábado, é dia de preparar aquelas marmitinhas saudáveis E eu vim às compras, comprar algumas verdurinhas E decidi trazer vocês comigo, tá bom? Então eu vou tentar gravar o máximo possível Porque o supermercado tá bem cheio E já já nós continuamos esse vídeo lá em casa Preparando as marmitinhas Então não saiam daí que eu vou tentar gravar pra vocês agora um pouquinho Bom, vamos começar aqui pelos alfaces Parece que estão bem bonitos Bem verdinhos, ó O preço do alface tá bem baratinho Tá 99 centavos, então eu vou estar comprando uns dois pés de alface Bom, como o vídeo de hoje vai ser comprando apenas verdurinhas Pra poder fazer as marmitas Eu tô vendo que o preço aqui não tá muito bom Tá um pouco salgadinho Mas é isso, né? Temos que comprar de todos Então vamos lá Nossa, o preço das verduras aqui Tá um absurdo Na cidade de vocês também tá assim, minha gente Os preços tudo caro Um absurdo mesmo Mas é o jeito que nós temos que comprar, né? Então vamos às compras São poucas as coisas que os preços estão bons Agora eu vou comprar um mamãozinho Pra poder tomar café de manhã E o preço do mamão tá até que bom Mamão foi um monte de ano de 19 Tá vendo? Vou comprar Vamos comprar agora umas laranjinhas Pra fazer um suco também, né? Que a pessoa também merece um suco de laranja Bem saudável Prontinho Até o momento Essas daqui foram as minhas comprinhas Pra poder fazer a refeição de hoje Prontinho, meus amores Terminei aqui as compras Só vou pegar o milho verde ervilha Que eu esqueci E vou para o caixa agora Que o supermercado tá uma coisa de louco De tanta gente Eu tô aqui morrendo de vergonha De estar gravando pra vocês Mas Estou gravando, né? Então Aproveita Clica logo nesse like aí Que compensa Pra poder compensar Essa vergonha Que eu tô passando aqui Gravando pra vocês Na frente do público Se você ainda não é inscrito Se inscreve no meu canal Deixa aquele like Pra poder estar ajudando Na divulgação do vídeo, tá bom? E não saiam daí Prontinho, meus amores Terminei agora de realizar As minhas compras Vou passar no caixa Meus amores Antes de ir pra casa Eu passei aqui Nessa loja Que vende de tudo E eu vim comprar As marmitinhas Pra me estar colocando Os alimentos E estar armazenando No congelador Então eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho Eu tenho certeza Que na cidade de vocês Também deve vender Porque se na minha cidade Tem uma lojinha dessa Que vende de tudo, ó Tá vendo de plástico Ali em cima Tem algumas marmitinhas Eu já peguei a minha aqui Então eu tenho certeza Que na cidade de vocês Também tem Se aqui na minha cidade Que é um ovo De tão pequena Tem Então na cidade de vocês Também deve ter Tem aqui Outros tipos de marmitinhas Que eu levei da outra vez Foi aqui que eu comprei, ó Dessas marmitinhas aqui E agora eu vou levar Dessas que fica Muito mais fácil De lavar E reutilizar Tá vendo? Então é um pouquinho Da loja Tem de tudo aqui Saquinho de dudu Saquinho de plástico Saquinho de papel Vende ovos Vende um monte de coisa Então agora Nós nos vemos em casa Prontinho, meus amores Acabei de chegar em casa agora Estou com a cara De acabada Porque aquele supermercado Dia de sábado Não é coisa de Deus não, viu? É coisa de louco mesmo Tinha muita gente Mas enfim Consegui comprar o que eu queria Agora eu vou estar mostrando pra vocês Algumas das coisas que eu comprei Algumas das coisas não Tudo que eu comprei Foram apenas verduras Vou estar mostrando pra vocês agora E vou preparar tudo E depois que tiver tudo prontinho Já na marmitinha Já separadinho Aí eu volto com vocês Não vou mostrar eu higienizando As verduras Os legumes Não vou mostrar eu preparando Porque já tem um vídeo aqui no canal De marmitas que eu fiz há algum tempo E lá eu mostro passo a passo Então se você quer ver o passo a passo De como eu lavo De como eu higienizo as minhas verduras De como eu preparo os meus alimentos Corre lá no vídeo anterior Pra você poder estar conferindo tudo isso Tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês O que foi que eu comprei E vou preparar tudinho E depois que tiver tudo prontinho Guardadinho nas marmitinhas Eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou Então já volto Bom eu comprei aqui essas marmitinhas Vem 25 unidades De 500ml cada uma E comprei essas verdurinhas aqui Bem simples mesmo Verdurinha do dia a dia Tá bom? Agora sim Tudo pronto Tudo no seu devido lugar Cozinha já limpinha Pia limpa Fogão limpo Tudo limpo Depois de toda a bagunça Tudo limpinho Eu vou mostrar pra vocês Como foi que ficou E eu fiz Uma pequena mudança Tá bom? Eu ia deixar já as marmitinhas prontas Já pra semana Já congeladinha Mas eu resolvi fazer diferente É... Eu vou virar a câmera E vou mostrar pra vocês Como foi que ficou Pronto Agora aqui eu virei tudo Se vocês estiverem escutando um barulhinho no fundo Ignorem Tá bom? Ó Aqui tá a notinha da compra Deu 51 reais e 88 centavos Né? Porque eu comprei as verduras Mas eu também comprei aqui esmalte Esmalte Comprei canudo Né? Tirando isso O resto foram verduras Veja só Ficou assim As marmitinhas já prontas Eu mudei Não fiz Como eu sempre faço De costume Eu cortei aqui O coentro Que o nordestino Não vive sem o coentro Esse coentro Eu já lavei Cortei E vou guardar ele No congelador Pra ele poder durar mais tempo Aqui ó Eu guardei A abóbora cozinhada Girimum Né? Como nós chamamos aqui Aqui eu guardei Um mix De verdurinhas Que tem Cenoura Batata Chuchu Abobrinha Aqui eu tenho Repolho Raladinho Já guardei O alface assim ó Lavadinho E cortadinho Duas vasilhinhas dessa Mas eu também Lavei todo o alface E guardei ele aqui Nessa vasilhinha Tá bom? E agora aqui ó Cozinhei alguns ovos Em breve vocês vão saber Como é que vai ficar esses ovos Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ó Os ovos Eu cozinhei assim Ovos grandes Né? Ovos de galinha Ovos de codorna Já preparadinhos Esses ovos cozinhados E guardados na geladeira Ele dura mais ou menos Uma semana Tá bom? Já facilita Guardei a cenoura Raladinha Cozinhei feijão verde Que é bem saudável Agora aqui Eu cozinhei E triturei A charque Tá bom? Aqui no nordeste Nós chamamos de charque Mas em algumas outras cidades É conhecida como carne seca Carne de jabá E aqui nós conhecemos Como charque Então a charque Cozinhada e triturada Franguinho Cozinhado Cozinhado Temperado E triturado Carne moída Cozinhadinha Já Já pra facilitar Durante a semana Então o que tiver de fritar Um bife Um fígado Aí fica mais fácil Depois E aqui O mamãozinho Que eu comprei Eu também decidi guardar ele Assim pra facilitar Tá bom? Então vai ser assim Que eu vou armazenar Os meus alimentos Que serão consumidos Durante a semana Do jeitinho que ele tá aí Ele vai dar pra uma semana Tranquilo Eu só vou tá acrescentando E mudando a carne Tá bom? Posso fazer um guisadinho Ou uma carne frita Agora eu vou virar a câmera Pra vocês entenderem O porquê que eu fiz Essas marmitinhas Diferente Meus amores Se vocês assistiram O vídeo que eu fiz De marmitinha Há um tempo atrás Vocês vão perceber Que essa tá bem diferente Da outra Por quê? Na outra eu deixei Vários alimentos Dentro de uma marmitinha E coloquei no congelador Essa aí eu vou fazer Diferente Tá bom? Eu vou colocar aqui Uma foto Aqui em cima Passando Dos pratos Que eu vou fazer Durante a semana Serão esses pratos Aqui Tá vendo? Diferente Que eu vou fazer Então Aquelas verdurinhas Já lavadinha Já cortadinha Já raladinha Vai facilitar muito O meu dia a dia Tá bom? Quando eu chegar do serviço Já cansada É só colocar Montar O meu prato E Já vai estar pronto Então Esses pratinhos Aqui Que vocês estão vendo Diferentes Vão ser o que eu vou estar fazendo Durante a semana Se der certo Eu continuo assim Se não Eu volto a fazer Aquelas marmitinhas Que eu estava fazendo Antigamente E congelando Mas eu acho Que assim Vai ficar Um saborzinho Um saborzinho De comida fresca Não que a outra Não fique Tá entendendo? Mas eu quero testar Eu quero ver Como é que vai ser Então Esses pratinhos Que eu mostrei pra vocês Vai ser esses pratinhos Que eu vou estar fazendo Durante a semana E agora O que é que eu vou fazer? Eu vou armazenar Tudo ali Na geladeira Não cortei o tomate Porque o tomate Acaba estragando Não cortei o pepino Porque o pepino Também acaba estragando São verduras Que a gente tem que cortar Na hora Quando nós formos consumir Tá bom? Então Esse é o vídeo de hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Porque Foi um desafio Muito grande pra mim Gravar em público Eu não sei se vocês Conseguiram perceber Mas as pessoas ficaram Olhando pra mim Quando eu gravei Mostrando os pratinhos Que eu ia comprar As marmitinhas Eu tive que pedir Pro dono Pra mim poder filmar No estabelecimento dele Morrendo de vergonha Mas ele disse Não aparecendo no meu rosto Você pode gravar Então Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa já aquele like aí Tá bom? Pra o YouTube Entender que vocês estão gostando Do meu vídeo E tá indicando Pra outras pessoas Se você ainda não é inscrito Clica aí Nesse botãozinho vermelho Tá bom? Inscrever-se E é isso Um beijo Fiquem com Deus E tchau, tchau Até o próximo vídeo